Olá, pais e misericórdia, caríssimos, bons irmãos, amigos e amigas, a compaixão não é um cálculo frio e matemático, exatamente, 2 mais 2 são 4, a compaixão é sentimento, é emoção, a compaixão é humanidade, a compaixão é procurar saber como se encontra o sentimento, a emoção, como se encontra outra pessoa, e sente, e a partir daí, desenvolvemos a nossa capacidade de nos inclinar até aquele ou aquela que precisa da nossa compaixão, sem julgar, sem julgamento, e já também te abraçar e dizer, vale a pena começar, nova fase, nova reconstrução, reconstrução, portanto, bom, então, amemos-nos, perdoemos, toda pessoa que perdoa faz bem a si mesmo, que não perdoa, faz mal, não só o outro, mas assim, mesmo sujeito, felicidades.